olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal gente a minha esposa me trouxe aqui para passear gente aqui nesse lugar maravilhoso e eu quis passar para vocês a beleza do nosso Brasil vou mostrar só um pouquinho para você tá bom aqui como é lindo gente mostra aqui olha só que maravilha gente isso aqui ó olha só aqui ó é um vídeo legal para vocês aqui olha só aqui aqui nós temos as aves gente árvores bonita aqui é uma cachoeira legal maravilha ok uma maravilha mesmo gente muito lindo né isso aqui ó uma maravilha aí olha só a água aqui ó limpinha gente tem folhagem porque é normal cai das aves né mas a água corre por cima das folhas olha só aqui ó e eu vou aqui por dentro de uma mata fechada a gente tá aqui ó olha só eu vou aqui por dentro que eu vou te mostrar para vocês e olha só minha que maravilha aqui ó olha que paisagem linda gente olha só mata fechada ao tamanho das árvores aves bonita gente e aqui tem uma trilha aqui ó quando o pessoal passa e olha que legal gente maravilha né olha só aqui aqui nós temos aqui ó uma cachoeira umas pedra né ó ó e aqui gente eu vou subindo aqui as trilhas é estreitinho as trilhas mas tem corrimão certo ó tem corrimão ali um ferro para segurar aqui é só uma mata real um passo o canto dos grilos os passarinhos a cigarra já ó e olha a cigarra dali ó e vamos aí na trilha ó vamos subir aqui perdoa a imagem que tá balançando porque eu tô carregando celular na mão não é nem uma câmera especial já filme celular estamos chegando aqui em cima olha só gente aqui ó tem muitas pedras a gente tem que olha olhando essas pedras que tem muito preto assim ó pode ser lodo ok esse lodo é tipo um limo que escorrega então vamos poder por essas clarinhas ali ó para não ter risco vamos lá olha só gente que legal e água limpinha gente ó aqui em cima a única sujeira que tem aqui e as folhas não sei olha ó temos aqui outra cacimba aqui ó olha só gente que legal é feito nas próprias rochas outra cacimba aqui gente isso aqui gente é aonde o homem não tocou ainda certo aonde o homem não tocou gente tá assim ó olha só maravilha quantas fontes dessas não é para ter no nosso Brasil ok conservada vamos aqui mais um pouquinho aqui ó ali é o pé da serra ali ó olha só olha só minha gente aqui acaba se tá acabando as pedras na cachoeira e aqui gente é onde brota aqui no pé da serra eu não vou até mais lá como eu não conheço gente olha só olha é aqui que é a mina ali na frente aqui é o pé da da serra e ela brota aqui gente uma maravilha então daqui nós vamos voltar acabou-se a trilha para lá não é permitido mais um amigo que ela é a nascente tá bom lembrando sempre andando com cuidado para não degradar a gente a nascente é muito legal gente maravilha pois então meus amigos ficamos por aqui um forte abraço espero que vocês estejam gostando do canal se inscreva para ajudar o canal fui até o próximo vídeo tchau tchau